O item 36, processo 4.500, 4.3.7.9.2011.83. A alteração do início de operação comercial e do início de suprimento da central geradora eólica Cataventos Aracuru I, otorgadas por meio da portaria MME 129 de 2012. Diretor relator, doutor Reib Barros. Por meio da portaria número 129 de 13 de março de 2012, a empresa Tecneira Acaraú Geração e Comercialização de Energia Elétrica Tecneira foi autorizada pelo Ministério de Minas e Energia a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora eólica denominada Eol Cataventos Paracuru I, constituída de 15 unidades geradoras de 2.000 kW, totalizando 30 MW de capacidade instalada e 14.2 MW médio de garantia física de energia, com a conexão na subestação P102. A usina teve sua energia comercializada no leilão número 02-2011, leilão de energia nova. Em 2 de julho de 2013, a Tecneira solicitou a alteração do cronograma de implantação com deslocamento do início de operação comercial da usina, bem como do início do período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Atendendo a solicitação da ECG em 4 de 2 de 2014, a Superintendência de Justificação do Serviço de Geração emitiu o memorando 56-2014, no qual se manifestou sobre o assunto. Em 13 de fevereiro de 2014, a Tecneira apresentou o pedido de providências cautelar para suspensão de exigência de recomposição de laxo, aporte de garantias, bem como aplicação de qualquer penalidade relacionada ao CCR, por disponibilidade até que a Nelda liberasse sobre o pedido de alteração do cronograma apresentado. Em 19 de 3 de 2014, recebi em reunião representantes da Tecneira e da Companhia da Atenção São Francisco, responsável pelas obras da associação SE. Acaraú 2, um novo ponto de conexão da usina. A reunião serviu para tratar de aspectos relacionados à conexão da usina ao sistema de transmissão, que contou com a presença da Superintendência de Regulação da Transmissão, SRT, e de concessões, permissões e autorizações de transmissão SCT. Em 20 de 3 de 2014, mediante nota técnica nº 84, para 2014, a ECG fez análise do assunto, encaminhando o processo para a liberação da doença colegiada. é o relatório. A procuradoria trata-se aqui de pedido de alteração de início de operação comercial, alteração do cronograma de implantação de unidade de geração, competência que está no artigo 3º A, inciso 2º da Lei 9.427. A matéria está adequadamente instruída, a procuradoria fez uma análise do ato sob aspecto de legalidade, entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Tecneira para alteração do cronograma de implantação previsto na portaria MME nº 129-2012 e no período de suprimento do ICCAR firmado pela Central Geradora Eólica Cataventos Paracaru 1. A tabela a seguir compara as principais datas constantes no cronograma estabelecido na autógrafa com as datas pleiteadas pelo empreendedor. Então, na primeira coluna, as datas definidas pelo MME, através da 129-2012, a segunda, a solicitação de análise, aí a gente faz a comparação das quantidades de dias acrescidos. Para justificar tal pedido, a Tecneira elenca os seguintes atrasos que teriam impacto no cronograma de implantação da usina. Primeiro, atraso na assinatura do ICCAR com relação ao cronograma estimado de eventos leilão 02-2011. O agente alega que o ICCAR, cuja assinatura estava prevista para 2 de maio de 2012, foram efetivamente assinados em 13 de agosto de 2012, com 103 dias de atraso. A empresa atribui esse atraso e demora na Câmara de Comerciação de Energia Elétrica na verificação da documentação pertinente e justifica que o atraso impediu a contratação dos fornecedores, já que o ICCAR é assinado a um dos requisitos exigidos pelos agentes financiadores. Segundo, imposição de alteração de local da instalação pelo poder concedente e demora para utilizar a alteração de localização do parque. A EOL Cataventos de Paracuru, originalmente, seria instalada no município de Paracuru, Estado de Ceará, tendo participado do leilão já com licença prévia emitida pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente de Ceará. Entretanto, alega o empreendedor que, posteriormente, a otorga, a CEMAS e a Prefeitura de Paracuru negaram a emissão da licença de instalação sob a justificativa de que havia alterado o plano diretor do município, Lei Municipal nº 1327, de 20 de maio de 2011. Assim, foi necessário alterar a localização do parque para o município de Acaraú, refazendo todos os estudos pertinentes para representar à CEMAS o pedido em uma nova licença ambiental. De posse da nova licença prévia, a Tecneira protocolou junto ao ANEL em 30 de maio de 2012 pedido de alteração na localização da EOC Ataventos de Paracuru, o qual foi definido em 2 de 4 de 2013, por meio de despacho PSG 963-2013. Alega o agente que só então foi possível dar sequência aos trâmites para obtenção do parecer de acesso, dado que foi alterado o sistema de transmissão de interesse restrito e o ponto de conexão da EOC Ataventos de Paracuru 1, da SEP 1002 para a SEP Acaraú 2. Segundo a empresa, todo esse processo atrasou o cronograma em cerca de 10 meses, que foi o tempo que a ANEL utilizou para analisar toda a documentação em aprovar a alteração no local. Além disso, no pedido de providência cautelar, a Tecneira acrescentou a informação sobre o atraso para a conclusão das obras de implantação da SEP Acaraú 2, de propriedade da CHES, que restringe o escoamento da energia gerada caso a usina já estivesse apta à operação comercial. Em sua manifestação sobre o tema, a SFG não concordou com o pedido de excludente e responsabilidade relativo ao atraso na assinatura do ICCR, por não ter verificado a evidência de que o agente não tenha dado causa aos mencionados atrasos e por não se observar impactos desses atrasos no cronograma de implantação da usina. Quanto ao processo de alteração de características técnicas, a SFG discordou do tempo de excludente apresentado, uma vez que, apesar dos contratempos enfrentados pela empresa para obter a alteração do local da usina, o despacho número 963, barra 2013, que autorizou a alteração das características técnicas, foi emitido em abril de 2013, apenas um mês, além do previsto no alto autorizativo com data limite para o início das obras. Contudo, considerando o atraso das instalações de transmissão, a SFG ponderou que a exigência por parte dessa agência para que o referido SPAC entre em operação comercial antes da energização das instalações da rede básica poderia gerar, na melhor das hipóteses, que os empreendimentos fossem reconhecidos como concluídos, podendo o agente de geração oferir a receita sem ter, contudo, condições de exportar energia. Dessa forma, a compatibilização entre a entrada e a operação comercial do parque eólico e de todo o complexo de transmissão associado atenda ao interesse público, já que o gerador não receberá receita sem que efetivamente possa escoar a energia gerada, que seria suportada pelos consumidores do sistema interligado nacional. Em outras palavras, o cenário de agente de geração implantado, o agente de transmissão com cronograma atrasado, o consumidor paga o contrato e ainda assume a expulsão financeira negativa no mercado de curto prazo. Entretanto, após o início do período de suprimento previsto no CCR, enquanto a auxina não for considerada apta para a operação comercial, o consumidor fica protegido das exposições negativas do mercado de curto prazo por força do contrato. No caso de as datas de entrada e operação do gerador de SF serem concatenadas, o consumidor ficará isento de pagar pelo contrato firmado até o início do suprimento, mas assumirá as exposições do mercado de curto prazo. Sob essa perspectiva, a CFG recomendou alterar o cronograma físico de implantação da usina, não para as datas solicitadas pelo agente, mas para outras datas de forma concatenada com a analisação do seu ponto de conexão. Essa é a cara U2, considerando o prazo adicional de dois meses para o comissionamento e teste da exeólica a partir de data de analisação das instalações. Com base nesse entendimento, nós convocamos o agente da Tecneira, convocamos a Chesse e as superintendências da SAIT envolvidas e a grande preocupação é porque para escoar essa energia nesse novo ponto é necessário a construção de uma linha de 230 KV da Chesse, cujo contrato está assinado, mas a previsão de início de obra é a partir de abril de 2014 com a perspectiva inicial de conclusão em setembro, mas pelo andar da carruagem eu acho que vai chegar até dezembro. Então não tinha sentido ficar esperando até dezembro nem até setembro e aí existe uma opção de uma interligação provisória uma futura utilização da IMPSA e a ideia é que enquanto a IMPSA não conclui os seus parques a gente possa fazer uma conexão e consequentemente a partir de agosto no caso eu coloquei setembro com a obra da Tecneira concluída e mais do funcionamento a gente pode antecipar o escoamento e toda essa energia gerada na eólica. Esse entendimento da SFG de que a condenação é benéfica para o consumidor em caso de atraso das obras do sistema de transmissão já foi aplicado em casos anteriores na ANEL. Entretanto, revisitando a lógica que levou esse entendimento entendo a correta aplicá-lo somente quando o benefício ao consumidor for efetivo sem que a possibilidade de concatenação se torne incentivo para que os agentes de geração atrasem deliberadamente seus empreendimentos perante qualquer perspectiva de atraso do sistema de transmissão. Nesse sentido a SFG observa que só se aplica a concomparação quando o agente de geração efetivamente tem condições de concluir as obras e ficar apto à operação comercial com certa antecedência à conclusão do sistema de transmissão que é o caso. Quer dizer, em condições normais ele teria condições mas ainda antecipando na interligação provisória ele consegue atender antecipadamente. No caso de análise o cronograma solicitado pelo empreendedor prevê início de operação comercial para 1º de julho de 2014 enquanto a previsão oficial de analisação das instalações associada à SE a CARAO 2 é de 30 de setembro de 2014. Considerando a diferença dos três meses em que o agente estaria apto a operar sem ter disponível o sistema de transmissão a SE conclui que no caso concreto a concatenação é benéfica ao consumidor por isso a SE se alinha à proposta da SFG recomendando a alteração das datas para início da operação comercial e de suprimento da EOC de Paracuru 1 para 60 dias após o início da operação comercial da SE a CARAO 2. Tal desfecho atenderia com sobras a necessidade do empreendedor contudo condiciona o escoamento da energia da usina na conclusão das obras do sistema de transmissão que já estão bastante atrasadas e podem sofrer novos atrasos. Buscando encontrar uma solução alternativa para a questão que viabilizasse o escoamento da energia em prazo menor convidei o gerador a transmissora além da STSRT para reunião na ANEL a qual foi realizada em 19 de março de 2014. Na oportunidade o gerador atualizou a previsão da entrada e operação da usina para 1º de setembro de 2014 e a Chester destacou que será um grande desafio cumprir a previsão de 39 de 2014 que eu particularmente não acredito atualmente vigente para a entrada e operação na SEACARAL 2 de forma que essa data possivelmente será postergada. Com o objetivo de antecipar a entrega da energia gerada pela usina foi discutido na reunião a possibilidade do escoamento da energia da EOCATA para a CARAO 1 sem depender da entrada em operação comercial da SEACARAL 2 foi analisado a possibilidade de uso da capacidade atualmente ociosa de uma conexão provisória que foi viabilizada pela Energimp já existente na SEACARAL 2 essa capacidade ociosa deve ser progressivamente utilizada pelas usinas da própria Energimp de forma que a ligação provisória não teria capacidade para os coamentos simultâneos da capacidade máxima de todas as usinas com previsão de conexão a CARAO 2 sem a finalização das obras de responsabilidade da Chester em avaliação de risco de sobrecarga de ligação provisória a SRT e ST entenderam que o mesmo é muito reduzido a ligação provisória tem capacidade para o escoamento de até 251 megawatts que é a capacidade da linha de transmissão e até 2 de 11 de 2014 apresenta que estejam conectadas a usina cuja potência total com os dois transformadores existentes soma 226,5 megawatts assim não haveria problema em autorizar o uso da ligação provisória para a Iocatavena de Paracuru com 30 megawatts de potência instalada a partir de 1 de setembro de 2014 pois na pior das hipóteses a linha ficaria com a sobrecarga de 5,5 megawatts a qual poderia ser facilmente evitada mediante um acordo operativo entre as usinas conectadas da SACARU 2 além disso essa situação deverá perdurar por tempo reduzido sendo que em 2 de 11 de 2014 quando a previsão de entrada de uma nova usina da ENERGIP espera-se que a obra definitivamente da SACARU já esteja pronta ou seja é facilmente se aumentar o valor da sobrecarga é possível você tirar um ou duas máquinas e consequentemente manter o sistema operando segundo a CHES finalização do barramento da conexão ao cartaventos para a C1 ao barramento da conexão para a ZOR da ENERGIP parte das opções contadas na SACARU 2 ocorrerá no mês de abril de 2014 a rigor a partir desse momento a EO cartaventos para a C1 já poderia escoar sua energia caso estivesse pronta contudo não obstante o não reconhecimento de todo o tempo de excludente responsabilidade pleiteada mas considerando que primeiro a obra definitiva em que a CHES implantará uma nova linha para ligação da SACARU 2 ao sistema interligado não estará pronta em abril de 2014 alteração do ponto de conexão decorreu do hábito do poder público municipal de Paracuru e apesar de ter atrasado o mês o início das obras com certeza afetou todo o planejamento do empreendedor impactando em mais de um mês do cronograma da obra terceiro a empresa tecneira requer a alteração do cronograma de implantação de desprendimento oito meses antes da data prevista para o início do suprimento segundo a SG tal fato demonstra não estar havendo comportamento oportunista de sua parte isto é a empresa não está buscando justificar o atraso na implantação da Alcataventos de Paracuru como também atrasado o cronograma da implantação do S.A. Caral 2 e finalmente é prudente não estender por demais o tempo em que a ligação provisória estará sob risco de sobrecarga que não deve ser muito superior ao mês entendo pertinente aprovar a alteração do cronograma de implantação com a entrada em operação início dos suprimentos do ICC a partir de 1 de nove de 2014 período que comissionamento das vacas deverá ocorrer com antecedência a essa data conforme o que for considerado necessário pelo agente pelo exposto e considerando que continua o processo número 48.500.004379 barra 2011-83 voto pela emissão do despacho conforme o anexo que visa alterar as datas para início de operação comercial da central geradora para 1º de setembro de 2014 deslocando consequentemente o suprimento dos respectivos contratos segundo condicionar a eficácia do item anterior ao aporte de nova garantia de fiel cumprimento válida por 3 meses após início da operação comercial da outra unidade geradora dessa usina e ao protocolo na anel do novo cronograma contemplando todas as etapas de implantação desse empreendimento compatível com as novas datas para início da operação comercial nos termos do item 3 do anexo 2 da resolução normativa 391 barra 2009 no prazo de até 30 dias é o voto em discussão é uma pergunta é estou observando que aqui vai se entrar de forma provisória né exatamente mas aí já vai ser considerado como operação comercial exatamente vai ser considerado como operação comercial que é setembro que independe da linha que está saindo na verdade é setembro porque a energia tem algumas obras atrasadas e está entrando justamente numa vaga dessa é isso exatamente na visão do agente ele teria condições de até julho concluir o empreendimento e no momento que nós estamos vivendo com essa crise energética quanto mais energia for gerada no menor prazo possível seria bem vinda como a posição dele era uma posição que não era uma posição era a visão dele mas não era a visão da Chesse que é quem ia recepcionar a linha então nós convocamos a Chesse para verificar qual seria a alternativa de curto prazo que podia ser atendida e a Chesse colocou que podia ser utilizado um BEI que estaria previsto futuramente para a INPSA para a ENERGIMP e aí como as obras da ENERGIMP estão atrasadas então ele podia entrar provisoriamente ali a ponto que ela terminaria a linha de transmissão em setembro que é uma linha que faz mais 250 megórdios como setembro a gente acha que não vai entrar então a nossa preocupação foi assegurar que ela podia antecipar para setembro de 2014 entrando provisoriamente na subestação e aí tem como escoar essa possibilidade de escoar hoje já é já é existente vai ficar pronta vai ficar pronta vai ficar pronta para setembro e isso tem uma segurança tem uma segurança essa foi a grande preocupação da gente trazer porque quando você discute você tem uma visão do agente e o agente coloca a verdade dele só que como tinha que fazer uma conexão com a Chesse e a Chesse precisava definir um compromisso conosco quando é que ela terminava a linha para escoar e ela só consegue terminar a linha o contrato já está feito começa a obra em abril e com a perspectiva de concluir setembro eu estou achando esse prazo muito apertado que não seja setembro que vai até o final do ano de dezembro e aí e não existe uma forma de antecipar isso aí a forma de antecipar era entrar provisoriamente no BEI que estava previsto inicialmente para outro agente pois é mas esse BEI já está pronto não o BEI está pronto mas precisa fazer a conexão do ponto de vista de porto mas a conexão é por conta do agente de geração por conta do agente de geração pois é então portanto a instalação de responsabilidade da Chesse já está ok a subestação está pronta para receber quer dizer você tem porto mas você precisa botar os equipamentos do terminal da entrada de linha é preciso complementar essa parte certo pois é mas a a segurança de que a parte da Chesse ela faz até setembro isso é o que nós acertamos da reunião eu não coloquei no dispositivo mas terminado a votação eu vou sair com a carta agora para a SRT para que ela possa agora juntar a Chesse Energimp e o ONS para essa coisa que nós estamos decidindo aqui ficar pactuado certo é porque a Chesse não está lá com essa credibilidade toda então o que eu estou é porque o princípio da concatenação é o que você falou isso é uma questão que nós já tratamos e concordamos agora aqui a minha preocupação é essa se existiria algum risco da gente colocar setembro e a parte porque se a parte do agente não for verbalizado ok aí é dele a responsabilidade mas a parte da transmissora eventualmente não ficar em tempo pronta mas você está dizendo isso está segurado que fica essa foi a nossa preocupação também e por isso que nós trouxemos aqui a Chesse até porque a informação hoje a posição que o representante da Chesse tem é que ele terminaria a linha em setembro quer dizer era já na sua configuração definitiva aí mesmo com essa informação nós entendemos que como existia uma opção provisória vamos antecipar a provisória porque pelo menos a provisória eu garanto que a gente chegaria lá tranquilo ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por alterar as datas para início da operação comercial da central geradora eólica cataventos para curum para primeiro de setembro de 2014 deslocando consequentemente o período de suprimento dos respectivos CCAR para essa data e condicionar eficácia do item anterior ao aporte de nova garantia de fiel cumprimento válido por três meses após o início da operação comercial da usina ao protocolo na anel de novo cronograma contemplando todas as etapas da implantação desse empreendimento compatível com as novas datas para início da operação comercial nos termos do item 3 do anexo 2 da resolução normativa 391 de 2009 no prazo de até 30 dias próximo item